Agora... 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 Caiu, caiu! Caiu! Caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu! Tá... Tá filmando, tá filmando... Ao rabo! Ao rabo! Caiu, caiu... Caiu, caiu... Caiu, caiu! Caiu, caiu! Caiu, caiu! Caiu, caiu! Cabral no céu! Caiu! Caiu, caiu, caiu! Caiu, caiu... Sem falta, calma... É isso, caiu mais pra você... Só pra você... Vai virando aí, André. Vai virando aí. Isso, André. Aí, ó. Para aí. Camisa 8 aí, Tatá. Centraliza pra mim que a minha enxerga, Tatá. Peguei, Abã. Acompanha aí. Vai voltar. Isso. Peguei, Abã. Peguei, Abã. Acompanha o lateral pra mim. Beleza? Vai. Entendeu, Abã? Você tá abrindo lá? Vamos ficar longe pro André. Acompanha a pedida pro André e o bote pro André. Tá abrindo? Tá abrindo? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Carrega, carrega. 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 Tá abrindo? A volta, a volta... Volta, volta, volta. Volta. A volta. Tata, Tata. O bão do bão do bão do bão do bão do bão, Tata. Aí, ó. Isso. Busca o gol! Solta o gol! Vai na batida! Ah, m****! Ah, a merda! Chega batida! Lega a botão já! Lega a botão já! Lega a botão! Lega a batida! Acredita que vai passar! Boa noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.